Olá pessoal, aqui professor Rogério, é um prazer falar com vocês. Eu espero que você e sua família estejam bem e se cuidando. Hoje na atividade de língua portuguesa nós vamos falar sobre discurso direto e indireto. Nós temos aqui abaixo as orientações para desenvolver as atividades. Como de costume você vai assistir o vídeo explicativo com o caderno aberto, anotar a proposta da atividade. Sempre coloque o nome da escola, o seu nome e a série que você estuda. Você vai ler toda a atividade da apostila ou do PDF. Desenvolver as atividades conforme o vídeo explica, conforme o PDF, a apostila e demais explicações. Você vai enviar uma foto de cada atividade para mim, respectiva ao dia de aula. São três atividades e nós teremos três aulas. Cada atividade você vai fazer no dia da aula. Hoje nós vamos ver o vídeo. No dia da primeira aula você vai enviar a primeira atividade, depois no segundo dia a segunda e a terceira. Caso você tenha dúvida é só me chamar pelo PV. Nós vamos falar hoje sobre uma história interessante. Eu vou ler ela para vocês. Está bem, acredito que sou sua primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele ficou simples. Sim, já beijei antes uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. Ele tentou contar toscamente. Não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente à serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar e apenas sentir era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. E mesmo a sede começara, brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida, como deixava a garganta seca e nem sombra de água. O jeito era juntar saliva e foi o que fez. Depois de reunida na boca, ardente engolia lentamente e outra vez e mais outra. Uma sede enorme, maior do que ele próprio, que lhe tomava agora ao corpo todo. A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia, tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava. E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento do deserto? Tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, esperar. Talvez minutos apenas, enquanto sua sede era de anos. Não sabia como e por que, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia a mais próxima e seus olhos saltavam para fora da janela, procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando. O instinto animal dentro dele não errara. Na curva inesperada da estrada, entre arbustos estava. O chafariz de ontem brotava num filete à água sonhada. O ônibus parou, todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra antes de todos. De olhos fechados, entreabriu os lábios e colocou-o ferozmente ao orifício onde jorrava a água. O primeiro gole desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando e, com esta, encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos. Abriu-os e viu bem junto de sua cara dois olhos de estátua fitando-o e viu que era uma estátua de uma mulher e que era da boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que realmente ao primeiro gole sentiu nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água. E soube que havia colocado a sua boca na boca de uma estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para a outra. Intuitivamente confuso na sua inocência, sentia intrigado. Mas não é de uma mulher que saiu o líquido vivificador, o líquido germinador da vida. Olhou a estátua nua. Ela a havia beijado. Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tornou-lhe o corpo todo estourando pelo rosto em brasa viva. Deu um passo para trás ou para frente, nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte do seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva e isso nunca lhe tinha acontecido. Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova. Era outra, descoberta com sobressalto, perplexo, num equilíbrio frágil. Até que, vinda da profundeza do seu ser, jorrou para uma fonte oculta nele a verdade, que logo o encheu de susto e logo também de orgulho antes jamais sentido. Ele, ele se tornara homem. Que legal esse texto, né? Muito interessante. E agora nós temos aqui as atividades. Na atividade, na primeira atividade que você vai entregar na primeira aula, você vai responder onde se passou a história, quem são os personagens da história e o que aconteceu com o menino. Na segunda atividade, nós temos aqui abaixo, os tipos de discurso. Nós temos o discurso direto. O que é o discurso direto? Simplesmente quando você vai transcrever o que a pessoa disse exatamente, sem usar as suas palavras, mas usando exatamente as palavras da pessoa. Exemplo. A mãe disse ao filho, tenha cuidado na vida. Então, você transcreve o que a pessoa disse. Escreva abaixo um pequeno discurso direto. Discursos que você usa no seu dia a dia. Discurso indireto. Quando ocorre um discurso indireto, o narrador, ele traz a fala da pessoa. Ele vai transcrever o que ele ouviu a pessoa falar. Certo? Então, fica um pouco diferente. Vou usar o exemplo aqui de uma frase de Machado de Assis. Elisiário confessou que estava com sono. Então, eu estou contando que ele confessou que estava com sono. Eu estou usando as minhas palavras para expressar, para narrar o que o personagem disse. O que o personagem expressou. Esse é o discurso indireto. Então, ele não tem dois pontos e não tem normalmente o travessão, que é muito comum utilizar no discurso direto. Tá legal? Então, relembrando aqui, o discurso direto é quando eu pego a frase exatamente como a pessoa disse. E para isso, eu preciso de usar dois pontos e travessão. E quando eu vou falar indiretamente, eu vou colocar no discurso o que eu ouvi que o personagem disse. Então, eu, como narrador, vou transcrever a fala com as minhas palavras. E aí, você vai escrever um exemplo de discurso indireto abaixo. E a terceira e última atividade é mais simples ainda. Agora que você já aprendeu o que é discurso indireto e direto, você vai usar das duas falas, dos dois jeitos, não é? A primeira parte aqui do exemplo é um tipo de discurso direto que nós usamos lá em cima. A mãe disse ao filho, tenha cuidado na vida. O personagem, você transcreve o que o personagem falou. Agora, o narrador vai contar a reação do menino, mas Marco confessou que não ouviu sua mãe. Então, se eu tivesse dois discursos diretos aqui, eu poderia ter colocado assim. A mãe disse ao filho, tenha cuidado na vida. E o menino respondeu, Ah, para com isso, mãe. Seriam dois discursos diretos. Mas eu usei aqui um discurso direto e um indireto. Correto? Mas Marcos confessou que não ouviu sua mãe. Eu estou narrando o que ele disse, né? O que eu vi ele fazer, o que eu entendi que ele fez. Então, você vai agora, nessa terceira atividade, fazer um discurso contendo o discurso direto e o indireto. Eu estarei à sua disposição. Caso você precise de alguma informação, é só me chamar no PV. Vou ficando por aqui. Eu vejo você na próxima atividade. Um forte abraço. Uma boba. Uma boba.